Oi gente, eu sou a Cida do canal Amor em Cozinhar. Hoje vamos fazer um delicioso creme de mandioquinha com calabresa e frango. E para isso você precisa do frango. Aqui tá uma xícara de frango, mas 3 xícaras de batata cenourinha. Não sei como você conhece aí na sua cidade. Aqui tem batata baroa, mandioquinha, cenourinha. Eu falo batata cenourinha. Essa aí, ó. Coloquei a fotinha para você ver qual que é, tá bom? Vamos precisar também de uma xícara de linguiça calabresa, linguiça seca, né? 3 dentes de alho, uma colher de chimichurri, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de sal, certo? Uma cabeça de cebola, cebola grande, pode ser, e um verdinho, certo? E vem comigo! Numa panela já quente, eu vou colocar um pouquinho de óleo. Vou fritar a minha linguiça, tá? E é importante fazer desse jeito, para ficar o saborzinho aqui dentro da panela, tá vendo? Olha esse fundinho que faz. Isso aqui faz toda a diferença na receita, gente. Fica delicioso. Só tem um pouquinho de calma, paciência, amor e carinho, né? Aí você retira essa linguiça, essa reserva, porque a gente vai voltar a usar, tá bom? Aí, tá vendo que ficou pegando um pouquinho no fundo? Olha lá, aquilo ali é sabor, gente, é muito bom. Tirou, reserva do lado aí um pouquinho, e já coloca a cebola. Tá vendo? A cebola já fica amarelinha, porque ela pega todo esse sabor da linguiça, tá vendo? Aí, logo em seguida, você já coloca o alho também, para fritar, né? Vou colocar um pouquinho aqui, frita ele mais um pouquinho, né? E logo em seguida, você já pode vir colocando a batata cebola. Bom? Aí, deixa cozinhar, né? Mexe aí, deixa cozinhar. Gente, eu coloquei aqui, um litro de caldo de legumes. Se você tiver caldo de carne, quiser colocar caldo de galinha, pode ser também. Coloquei o sal, né? Sal é a gosto, tá? Conforme você está acostumado com a sua família. Um pouquinho de pimenta do reino. Mexi, mexui. Mexi, deixei cozinhando aqui. Por aproximadamente, eu deixei 15 minutos, tá? Tá aqui o meu hominho aqui, sempre tá me ajudando na cozinha. Logo que eu percebi que já estava tudo cozido, eu levei para o liquidificador. Só que eu não levei tudo, não, tá? Deixei um pouquinho lá na panela, porque eu gosto de pegar aqueles pedaços bem grandes lá da batata. É tão gostoso, né? No meio do creme. Aí, eu bati tudo aqui e voltei com esse creme aqui para a panela. Aí, foi só juntar tudo aí. Tá vendo, ó? Aí, deixa cozinhando mais um pouquinho para pegar todo esse sabor. Voltei com a linguiça para a panela. Com o frango desfiado também. Aí, eu coloquei o cheiro verde, né? Gente, não tem erro. Muito bom. Só deixar cozinhando só mais um pouquinho, coisa de nada. E aí, servi. Aí, eu coloquei um pouquinho de calabresa em cima. Um pouquinho de queijo. Uma pimentinha só para enfeitar. Aí, gostou da receita? Se você gostou, deixa o seu like aí para mim. Compartilha. Fala para mim de onde você está me vendo. Isso é muito importante para o canal. Olha, sua presença aqui foi fundamental. Aí, tem outra receita. Dá uma olhada lá. Beijo. Deus abençoe. Foi.